Oi e aí pessoal boa noite estamos aqui dando início mais uma montagem do da nossa placa isso aqui é o terceiro inversor que eu estou montando né já montei aqui já montei aqui a parte de dos componentes da igs já botei aqui a base certo eu botei aqui o o tipo 41 regulador de tensão falta colocar colocar aqui o mais autorregulador e já deu um banho né só que o terceiro inversor essa placa que é a placa reforçada certo pra cá reforçada e eu já estou com o inversor rodando na minha rede pessoal atende muito bem se vê só muito bom tá essa pra cá que ela tem lugarzinho aqui pra gente colocar o cune o ventilador aqui pode ficar colocando aqui o ventilador certo e é uma placa muito boa então você ainda aqui não se inscreveu nosso canal você pode estar se inscrevendo aí ela é processo automatiza só nativa né pode estar deixando aí seu like seu joinha certo aqui pessoal é onde vai ficar o dissipador o o cune né o que casa a vai ficar com essa função aqui ó nessa função que foi o ventilador certo essa função aqui ó e já tem um lugar para ele certinho e aqui tem um colo desse daqui vai ser um colo aqui soprando e outro puxando né outro vai sair aqui puxando outro vai sair aqui puxando certo então pessoal é assim que terminar de montar essa placa né vou estar fazendo aí o o posto tutorial certo regulando ela não tá mas eu vou colocar aqui um diodo zen né para ver como é que a gente faz então para colocar o diodo você tem que fazer aqui o tamanho correto né o diodo aqui ó pegar um encarpe de bico e você vira aqui o diodo colocar aqui o segundo diodo na placa aqui esse lado aqui já preenche tudo tá faltando só em registro colocar aqui o segundo diodo certo a parte do anodo dele sempre para cá a placa toda marcada certo você vai encaixar aqui e fazer a saudade do diodo encaixar aqui bem encaixadozinho certo vamos deixar deixar um bom acabamento certo você fazer a gente vira aqui ó ele apaga aqui para baixo e agora vamos soldar né vou botar aqui vai soldar é que eu pego de solda e vamos estar soldando tá tá aqui soldando com ferrão de solda aqui é uma limpeza e aqui você vai soldar só de um lado só da outro lado aqui e a saudade tá bem saudado tá não precisa esquentar muito agora vou só cortar a rebarba do e quanto aqui a rebarba que sobrou né pegar posicione cap corta pode ser um cortador prefere cortar com cortadores de unha tá bem rentinho aqui é certo bom então pessoal o acabamento aqui ficou eu vou com alto aqui então o bem acabado aqui é uma placa que está aí né sendo montada e aí já botei os capacitou aqui e de poliéster para colocar os eletrolíticos e o dissipador né para cada quase pronto amanhã eu termino de montar ela né então pessoal você que não se inscreveu nosso canal pode estar se inscrevendo aí só nativa deixa o seu like seu joinha tá e no próximo tutorial estaremos aí concluindo o restante né nessa placa aqui tá aqui tá achando o material está aqui ó para concluir ela aqui tem um capacitor que é de 4 de 4 o micro faz é esse que passou aqui é não é valorizada essa que vai pegar nos animais transformador certo então isso aí pessoal faz uma placa você que deseja de cristo a placa entregamos as placas e montada nosso whatsapp se encontra aí na descrição desse vídeo você pode estar entrando em contato conosco e você adquirindo aí a sua placa beleza forte abraça aí tudo de bom E aí